O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Estado, César Luiz de Araújo Faccioli, é um novo titular da Secretaria da Administração Penitenciária. A cerimônia de posse foi realizada no final da manhã de hoje, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., vinha acumulando as duas pastas. Além da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, a nova secretaria é responsável pela gestão do fundo e do Conselho Penitenciário Estadual. Mais dois casos de dengue foram confirmados em Porto Alegre nesta semana. Dois moradores da Vila Santa Rosa, bairro Rubemberta, contraíram o vírus. São casos autóctones, ou seja, foram contraídos na própria cidade. Um agente de combate a endemias da Unidade de Saúde, Ramos, esteve hoje à tarde nas residências onde o vírus foi constatado. Panfletos foram entregues com orientações das medidas que devem ser tomadas pelos moradores. Ações integradas de combate também estão sendo feitas pela Vigilância Sanitária no sentido de interromper e diminuir a transmissão viral na região. Ao todo, já foram confirmados 24 casos de dengue na capital gaúcha.